O jogador Neymar vai a julgamento na Espanha por irregularidades em transferência para o Barcelona. Há pouco menos de um mês antes da Copa do Mundo do Catar, o craque brasileiro Neymar será julgado no Tribunal Provincial de Barcelona por irregularidades em sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013. De acordo com o El País, o julgamento sobre o caso está previsto para acontecer de 17 a 31 de outubro. A promotoria entende que Neymar assinou em 2011 contratos simulados com o Barça, ignorando que os direitos do jogador pertenciam ao Santos e a Diz, grupo de empresários. Por conta disso, ela pede dois anos de prisão para o brasileiro e o pagamento de multa de 10 milhões de euros, equivalentes a 54 milhões de reais. Além de Neymar, também serão julgados seus pais, Neymar e Nadine, o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, e os ex-presidentes do Barcelona, Josef Maria Bartolomeu e Sandro Rossell. O clube espanhol é citado no processo como pessoa jurídica acusada, a quem a promotoria pede pagamento de uma multa no valor de 8 milhões de euros, equivalente a 45 milhões de reais. O julgamento é resultado de uma denúncia apresentada pelo Diz, empresa que tinha 40% dos direitos de Neymar, quando ele atuava no Santos em 2015. A Diz afirma que o contrato de 40 milhões de euros foi assinado entre o jogador e o Barcelona, sem consentimentos da empresa e, por isso, as partes teriam quebrado as regras de livre concorrência no mercado de transferência. Por conta disso, a Diz cobra uma indenização de 150 milhões de euros, equivalente a 813 milhões. A empresa também pede que a punição de Neymar seja de 5 anos de prisão, e que ele seja inabilitado por esse período de exercer sua profissão. Em 2016, o Barcelona foi condenado pelo Tribunal da Espanha a pagar uma multa aproximadamente a 30 milhões, por dois crimes fiscais na operação em que resultou na contratação do atacante. Obrigado. 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 Obrigado.